Seu colar é de conchas, seu vestido se arrasta na areia. Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar contos de serenha. Seu colar é de conchas, seu vestido se arrasta na areia. Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar contos de serenha. Seu colar é de conchas, seu vestido se arrasta na areia. Seu vestido se arrasta na areia, ela sabe cantar contos de serenha. Hoje, Anaíra, quando estou feliz, eu choro. Hoje, Anaíra, deixe o dormir do seu morro. Hoje, Anaíra, quando estou feliz, eu choro. Hoje, Anaíra, deixe o dormir do seu morro. É desse modo que afoga a minha sede. É de pescar, mas eu caí na sua rede. Feita de filhos, de cabelo e maranhão. Moro no mar e hoje sou seu namorado. É desse modo que afoga a minha sede. É de pescar, mas eu caí na sua rede. Feita de filhos, de cabelo e maranhão. Moro no mar e hoje sou seu namorado. Eu moro no mar e hoje sou seu namorado. Hoje, Anaíra, quando estou feliz, eu choro. Hoje, Anaíra, deixe o dormir do seu morro. Hoje, Anaíra, quando estou feliz, eu choro. Hoje, Anaíra, deixe o dormir do seu morro. Hoje, Anaíra, quando estou feliz, eu choro. 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 Hoje, Anaíra, deixe o dormir do seu morro. Seu vestido se arrasta na linha E ela tem cheiro de mar Ela sabe cantar com o monte de cerveja Ô Janaína, quando eu estou feliz eu choro Ô Janaína, deixa eu morrer no seu corpo Ô Janaína, quando eu estou feliz eu choro Ô Janaína, deixa eu morrer no seu corpo É desse modo que afoga minha sede Que se pescara eu caí na sua rede Feita de verde, na rede de maria Moro numa área e hoje sou seu namorado É desse modo que afoga minha sede Que se pescara eu caí na sua rede Feita de verde, na rede de maria Moro numa área e hoje sou seu namorado Eu moro numa área e hoje sou seu namorado Ô Janaína, quando eu estou feliz eu choro Ô Janaína, quando eu estou feliz eu choro Ô Janaína, deixa eu morrer no seu corpo Ô Janaína, quando eu estou feliz eu choro Ô Janaína, deixa eu morrer no seu corpo Ô Janaína, quando eu estou feliz eu choro Ô Janaína, deixa eu morrer no seu corpo Ô Janaína, deixa eu morrer no seu corpo Obrigado.